O que é um chefe, Juliana? Imagina aí se você tivesse um funcionário. O que você cobraria do seu funcionário? Ou, se você já trabalhou de carteira assinada, pense o que o seu chefe cobrava de você lá. Porque, olha só, às vezes a gente tem filho, eu não sei se você, depois do seu filho, depois que eu tive o Theo e a Hélio, eu nunca mais fui carteira assinada. Mas eu conheço pessoas que têm filho e trabalham fora e elas têm que ir para o trabalho no horário. Entendeu? Quando dá sete horas, ela tem que estar lá. Ah, mas meu filho não dormiu nada essa noite. Não interessa, tem que estar lá. Ah, mas eu não tenho com quem deixar meu filho. Você vai ter que arrumar alguém para deixar seu filho. Entendeu? Ah, mas meu marido me ajuda. Sete horas. Sete horas você vai estar aqui, senão você vai estar demitida. Você precisa ter o horário para entrar. Você precisa ter o horário para sair. Tá? Você precisa ter o horário para almoçar. Você precisa ter o horário para voltar do almoço. Ju, mas eu não posso trabalhar o dia todo porque meu filho só estuda de manhã e eu só consigo trabalhar na hora que meu filho estuda. Continua sendo a mesma coisa. Você vai ter horário para entrar. Só que o seu horário você faz. Se você quiser trabalhar quatro horas por dia, tudo bem. A Erika da Namabi Amigurumi, ela trabalha cinco horas por dia só fazendo amigurumi. E ela ganhou R$3.600,00. Porque nessas cinco horas que ela trabalha, ela trabalha. Ela sai do escritório às três, quatro horas, senta no ateliê dela e trabalha por cinco horas. Pronto. Então, você pode fazer o seu horário, mas você tem que ter o horário. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho